Antes de tudo, já deixa aí o seu like e se inscreva aí no canal para ajudar a comunidade de Tibia a crescer cada vez mais. Tamo junto! Tibia Black Jack Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo sistema de Black Jack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sports Patch. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Aô! Salve galera! Beleza? Henry na área para mais um vídeo de quests. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar como faz a quest da Piratisteio, que dá acesso ali em Rascacum e acesso a hunt dos Pirretes, que é uma das melhores hunts para grana no level baixo. Então, fortalece com o like aí, pessoal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as quests do Tibia do melhor jeito. Quem precisar comprar ou vender tibia coins com segurança e bem rápido, é só cadastrar no Moedas pelo meu link na descrição. E mesmo aí para você que mora fora do Brasil, dá para comprar e vender por aqui também, beleza? Então, se possível, ajuda o canal aí, tá? Galera, para começar a quest, você deve ir para o barco de Venori e descer uma escada antes do barco. Ali tem um NPC chamado Eustácio. Nele, diga Hi, Mission e Yes para começar a quest. Em seguida, fale Hi, Flintstone e Orb para ele, para o NPC te entregar um Greenish Flintstone e um Magical Water Orb, que serão usados nas tasks dos Pirretes. A ideia a partir daqui, pessoal, é juntar 1500 pontos de tasks para completar a missão. Existem três tipos de tasks que podem aparecer para você ganhar pontos. Já vamos falar delas em seguida. As invasões podem ocorrer em Liberty Bay, Krylus, Thais, Darasha e Ticuanda. Cada local eu vou deixar na descrição o mapa e o tempo para caso vocês queiram ver onde é. Para saber em qual local está tendo invasão, você precisa falar com o Eustácio, Hi, Location. Caso não esteja tendo invasão, ele vai falar que ainda não está tendo e você vai ter que esperar no máximo 30 minutos para outra. Os critérios da invasão são, apenas um tipo de invasão acontecerá por vez e em apenas uma cidade. As invasões só desaparecerão quando concluídas. Um novo ataque ocorrerá 30 minutos após o atual ser concluído. Ao concluir a meta em cada invasão, você vai ver a mensagem na tela, The City Safe Now. E para cada criatura acertada, morta ou a mecânica realizada com sucesso, nas invasões você receberá uma determinada pontuação. Beleza? Bom, vamos falar então do primeiro tipo de invasão, a Pirrete Hide. Então veja com o Eustácio em que local está a invasão, falando Hi, Location, e se dirija até lá para começar a juntar pontos. Nessa invasão, pessoal, vai surgir vários Pirretes no local da invasão. Basta finalizar 100 deles para a raid acabar. Quando acabar, daqui 30 minutos, volte para o Eustácio e fale Location novamente, para ver onde estará a próxima invasão. E caso queira ir acompanhando seus pontos, basta falar Status para o NPC, beleza? O segundo tipo de invasão é a Pirrete Ship Hide. Nesse tipo de invasão, pessoal, vai aparecer um navio no local da invasão e algumas catapultas. O objetivo aqui é bem simples. Basta usar uma pique ou canivete nas pedras próximas da catapulta, para você pegar um Ballistic Boulders, que são essas pedras redondas aí. Assim que você pegar ela usando o pique, usa a pedra na catapulta para inserir ela lá. E após isso, usa o Greenish Flintstone para acender a catapulta. E em seguida, usa a catapulta clicando na ponta dela, para a pedra ser lançada no navio. Basta ir fazendo isso até o navio sumir. Isso vai significar que acabou a invasão. O terceiro tipo de invasão é a Spy Hat Hide. Nessa invasão, pessoal, alguns Spy Hats vão aparecer próximo do litoral, dentro da água do local de invasão. Você deverá usar a sua Magical Water Orb na água para criar um caminho sobre a água, para conseguir alcançar os Spy Hats e finalizar eles. É bem simples, tá pessoal? Basta ir fazendo esse caminho e finalizando eles até acabar a invasão. Ao matar 1000 Pirates para o Eustácio, o jogador vai receber um Ativement, chamado Pied Piper. Para conseguir os 1500 pontos, pessoal, você vai ter que fazer as tasks umas 6 vezes mais ou menos. E após conseguir os 1500 pontos, basta ir para o Eustácio e falar High Status, que o seu Quest Log vai ser atualizado. Agora, vai para a Isave, pelo barco, e vá até o lado esquerdo do DP. Vai ter uma concha lá, que você clicando nela, você vai descer na caverna das Cave Spiders, que é uma hunt maravilhosa que já mostrei aqui no canal. O objetivo agora é chegar em Rascacum. Para isso, basta seguir o caminho que eu faço no vídeo. Pode ser que no meio do caminho você veja umas teias de aranha bloqueando o caminho. Para atirar elas, basta usar sua arma na teia ou uma Fire Bug. A Fire Bug queima a teia na hora. Já a arma de ataque pode ser que precise de algumas tentativas aí. Quando você passar pelas Caves Spiders, você vai chegar em outra hunt maravilhosa que mostrei recentemente. A hunt mais simples dos Pirretes, aqui de Rascacum. Caso vocês queiram ver, a hunt também está aqui no canal para vocês. Quando você chegar na superfície de Rascacum, você vai precisar falar com o NPC Tiki Hai Takihi. Chegando nele, diga Hai, Mission, Yes, Trust Points, Task. A partir daqui, pessoal, você ganha o acesso rápido por Venori. Não precisando fazer o caminho por Isave. Bacana, né? Bom, a partir daqui então, galera. Você vai ter que juntar mais 1.200 pontos de tasks. Só que agora são os 1.200 verdadeiros pontos. Esses pontos vão servir para você ganhar o acesso ao Boss Tentangli e o Boss Hat-Miral. Tenho ambos gravado aqui no canal para quem quiser ver. Como são muitas mecânicas, não dá para gravar tudo em um vídeo só. Senão fica muito longo, né pessoal? Por isso, eu já gravei tudo separado para ficar mais fácil de entender. A partir daqui, você que escolhe a maneira que você vai querer fazer os pontos e no seu tempo. Existem 3 tipos de task em Rascacum. O primeiro tipo é o Memory Test, o jogo da memória, que fica localizado conforme eu estou mostrando no vídeo. Essa task te dá 50 pontos e você pode fazer a cada 2 horas. Nesse vídeo, eu mostro certinho as dicas e estratégias de como você fazer do melhor jeito. O segundo tipo de task é o Supply Mission, que pode ser feito a cada 20 horas e você ganha 200 pontos se concluir. Nesse vídeo, eu explico toda a mecânica. E o terceiro tipo de task é o Stealth Mission, que é a do Labirinto, que também pode ser feito a cada 20 horas e ganha 200 pontos se concluir. Nesse vídeo aqui, eu explico certinho como fazer também. A task do teste de memória e do Labirinto dá para fazer solo, tá pessoal? Já a do queijo, você precisa de pelo menos umas 3 pessoas. Assim que você conseguir os 1200 Trust Points, volta para o Tiki Hai Takihi e diga Hai Trust Points. Após isso, você libera o Boss Tentagli, que fica localizado no teleporte do lado direito e sul da ilha, que pode ser feito em até 5 pessoas. Nesse vídeo aqui, eu mostro como fazer ele. Ele é bem tranquilo, tá pessoal? E dependendo do seu level aí, dá para fazer ele até solo. Após finalizar o Tentagli, você libera a hunt principal dos Pirrets e o Boss Final Hat Miral, que também tenho gravado aqui no canal. Veja os vídeos aí para entender a mecânica deles. Após finalizar o Tentagli, você ganha a montaria do Polvo. E após finalizar o Hat Miral, basta voltar no NPC Tiki Hai Takihi e dizer Hai Mission para completar a quest e ganhar a outfit de Raskakum. Por fim, pessoal, quando você terminar os 1200 Trust Points, você pode iniciar a missão da Jangada. Eu tenho o vídeo mostrando como fazer ela também, mas antes tem que fazer um acesso. Esse acesso eu posso mostrar uma outra hora, porque o vídeo já está muito longo, beleza? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí, galera. Faz aí o cadastro no Moedas, se você precisar comprar ou vender tibia coins, porque isso daí vai ajudar demais o canal, tá? Pra quem quiser tentar aí fazer uma renda extra postando as suas tibia coins, faz o cadastro no Tibia Blackjack, com o link na descrição, cria lá a sua estratégia e boa sorte. E pra quem quiser ajudar o canal se tornando membro ou fazendo alguma doação, tem os links aí na descrição. Então até o próximo vídeo aí, pessoal. Tamo junto sempre e é nóis! Valeu!